Não creias, meu amor, nessa intriga que ela não procede É falso, é tudo mentira, é pura imensão Que orgulho esse teu, meu amor Que a verdade não cede Que transforme em granito de pedra o teu coração Não deixes que a intriga e menene nossa existência E cegues e cego não vejas minha inocência Sem provas, sem julgamento Eu não devo ser condenada Porque até reconfessa é julgada Não deixes que a intriga e menene nossa existência Que cegues e cego não vejas minha inocência Sem provas, sem julgamento Eu não devo ser condenada Porque até reconfessa é julgada